Opa! Paz do Senhor, povo de Deus! Agora a gente conseguiu direitinho. Estamos tentando sempre fazer o melhor pra não atrapalhar na hora da transmissão. Então, a paz do Senhor, povo de Deus! Sejam bem-vindos à live do meio-dia, um momento com Deus, com louvor, palavra e oração. Amém? Vamos estar juntos neste momento. Um pouquinho tempo, mas é pra edificar a nossa vida, pra nos fortalecer, pra mais um dia de carinhada. E lembrar você que o cuidado de Deus é perfeito. Então, bem-vindos a todos através da minha página no Facebook e a todos no Instagram da Ade Alfa. Sejam todos bem-vindos e vamos adorar o Senhor, vamos buscar a paz do Senhor. E a gente está tentando, sabe fazer o quê? Te incentivar a buscar a paz do Senhor e a se fortalecer na fé e na esperança de que Deus, aleluia, está cuidando de cada detalhe de nossa vida. Olá, boa tarde! Três minutos dessa tarde de quarta-feira. Sim. É feriado nacional hoje? Feriado, dia 21, dia de Tiradentes. Isso aí, nosso feriado, mas nós aqui conectados com Deus, com você, com o mundo, pessoal de outros países, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, pessoal de outros estados, de outras igrejas. Que Deus possa estar te confortando, te abençoando, trazendo alegria, saúde, paz, prosperidade, visão, restauração, porque só o Senhor pode trazer isso. Deus abençoe mais e mais o seu dia, mas estamos iniciando essa tarde já debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, dois ou três reunidos no nome do Senhor, se o assunto é ele, nós convidamos ele então para poder fazer presente, para se fazer presente nessa casa, nesse lar. Glória a Deus. Nessa sala, nesse quarto, nesse carro, por que não? Ok? Nesse quarto também de hospital, de repente você está com alguém internado, ou você está participando desse momento com a gente, de um quarto de hospital, entenda que onde Jesus chega todas as coisas podem acontecer. Oh, aleluia! Amém? Eu creio, eu creio, eu creio no meu Deus. Cassino separou o hino aqui, então já vamos louvar. Então tá aí, gente. Você lembra desse? Contigo está. Aleluia! Todas as vitórias Jesus conquistou Um exemplo a ser seguido por milhares. E no peito um sentimento de seguir a sua história, a sua cruz. Ninguém conseguiu suportar, meu mestre chorou, sozinho ficou. A noite estava triste, e caminhava o Filho de Deus para a morte e salvação dos filhos seus. Sozinho e chorando, ele suplicava a Deus, se possível for, passa de mim este cálice, ó meu Pai. E um alto preço, ele pagou, lágrimas de sangue, ele chorou, e naquela cruz, todo meu pecado, ele levou e perdoou. Canta comigo, meu irmão. E quando o inferno pensava que havia vencido, os anjos cantavam, Jesus está vivo, a morte não pode segurar. O meu rei, ele venceu, venceu e hoje está aqui pra te abençoar, você crê? A sua bênção hoje, ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Canta meu irmão, vai. 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 Usa a fé e saiba que o Senhor está agindo. Amém? Que a figueira não floresça. Tem que pôr ali, ó. E os campos não produzam mantimentos. Deu vontade de cantar em cima. Não vem das mãos dos homens. Minha força e provisão é Deus. A minha salvação é Deus. O meu alto refúgio ainda que... Ai. Deus é fiel sem morar bem. Eu não paro de adorar. A Ele minhas mãos levantarei. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale ou seja onde for. Nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Obrigado, Deus. Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou. E se chamou com sua unção. Nos capacitação nos capacitação nos capacitação. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga comigo, vai. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Deus nos ungiu. Nos capacitou. Deus nos escolheu. Deus nos chamou. Deus nos ungiu. Deus nos capacitou. Deus nos capacitou. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Deus nos chamou. Foi Ele quem chamou. Deus nos capacitou. Com a sua unção. Aleluia. Deus nos chamou. Deus nos chamou. Deus nos ungiu. Nos capacitou. Meu Deus. Aleluia. 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 Ainda que as versões pareçam não chegar, Deus é fiel e sem demora dele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Quero aproveitar esse gancho e ler em Isaías 61, Cassiane. A Bíblia fala sobre escolher, sobre nos capacitar, sobre nos ungir. Entenda que a unção é uma capacitação divina sobre a nossa capacitação natural. Deus nunca vai te ungir para você mesmo. Deus nunca vai te ungir para você ser auto curado. Deus nunca vai te ungir para poder você ser auto remunerado. Deus nunca vai te ungir para você ser auto sustentado. Deus nunca vai te ungir para você mesmo. A unção é uma capacitação divina, uma capacitação divina sobre a nossa capacitação natural. Mas a unção é algo que ela não é dada para nós mesmos. Por exemplo, Eliseu tinha unção sobre ele para poder curar pessoas e até os ossos dele, quando caiu em uma cova, ressuscitou. Mas ele mesmo não conseguiu se curar da enfermidade que ele morreu. Então entenda que a nossa capacitação é para poder abençoar vidas. E a unção Deus só vai te dar quanto maior, por isso que é importante a importância do relacionamento. Quanto maior o seu nicho de relacionamento, maior será a sua unção. Porque a unção é dada a mim e a você para um propósito. Qual o propósito? Não é para poder curar a Cassiane, não é para poder acertar na loteria, não é para poder ganhar um carro novo. Não é para poder ficar rico, não é para poder ser um santo milagreiro. A unção só tem um propósito. E Isaías 61 vai falar sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele fala, está sobre mim para quê? Para poder eu dizer que sou homem de Deus, que eu canto ungido, que eu canto abençoado, para eu poder ter bons seguidores, um número relevante de seguidores nas redes sociais. Para eu ser notado, para eu não ser excluído, para eu não ser rejeitado, mas para eu ser aceito. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. Para isso, não. O Espírito Santo de Deus também não está sobre mim para eu ganhar dinheiro, para eu ter carro novo, para eu poder ter boas amizades, para eu poder ficar viajando. Não, também não é para isso. Existe um propósito. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque me ungiu. Ou seja, tem um porquê. Me ungiu, aí ele coloca, para quê? Para poder cumprir um propósito, para pregar boas novas aos mansos. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. E enviou-me, já que o Espírito Santo de Deus está sobre mim, então, já que ele me ungiu, ele então me deu a unção para poder pregar as boas novas, não para eu poder ficar, Cassiane, mas para eu poder ir. E enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos escravos. Entenda que, para quem está cativo, precisa de alguém para poder libertar. Então, Deus nos unge exatamente para poder abençoar pessoas. A unção tem um propósito. O propósito é designado para uma obra. Qual a obra? Qual a unção? Se Deus derramou a unção sobre a tua vida, você então precisa abençoar pessoas. Você precisa declarar a unção sobre a vida. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É o id. Ninguém é ungido para si mesmo. Ninguém é ungido para ficar. Nós somos ungidos para ir, para poder nos esvaziar. Se tem algo que Deus pode multiplicar na nossa vida, é o vazio. Como? Quando a gente se esvazia na nossa entrega para ter espaço da multiplicação vir. Glória a Jesus. Então, o segredo do crente é se esvaziar. Toda vez que você se esvazia, você está dando a oportunidade da valorização da beleza de Deus. Você se esvazia. Não é mais você. Já não vivo eu. Estou vazio de mim mesmo. Mas Cristo vive em mim. Isso é a beleza da valorização de Deus na sua vida. Na verdade, quando você tem o id, quando você tem a unção, quando você tem o preparo e você começa a abençoar pessoas, você está sendo pleno em Deus. Então, Deus nos ungiu. Deus nos chamou. Deus nos capacitou para irmos e não para ficarmos. Fica com essa palavra. E o verso 2 diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, esse é o momento. Essa é a boa nova. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você. Essa é a boa nova de aceitação. Aceitar que Ele é poderoso, que Ele cura, que Ele restaura. Essa é a boa nova. Ele veio para poder nos dar alegria. Poder viver a plenitude da presença dEle na minha e na sua vida. Amém? Por isso que eu pedi para você cantar em cima, Cássio. Na verdade, foi tão forte para mim. Você cantou. Deus me fez lembrar esse trecho. Glória a Jesus. Diz aí, você se entende. Às vezes a gente quer ser ungido para o nosso autofavorecimento. Mas Deus está te ungindo hoje. Para que você coloque a mão naquela pessoa que está enferma. Aleluia! Entenda, o Jairo não pode estar lá. Cássio, não pode estar onde você está agora. Mas o Espírito Santo de Deus está. E a unção é essa capacitação que nada pode impedir esse agir de Deus. Na verdade, você está tendo uma conexão com a gente através de uma rede Wi-Fi, mas também é uma conexão com Deus. Deus está dizendo para você. Eu estou te ungindo. Eu estou te capacitando para que você possa abençoar vidas, para que você possa ir na intrepidez do Espírito Santo de Deus e declarar a libertação, declarar a cura, declarar a bênção, declarar a vida. Coloque a sua mão. Se você não estiver próximo de uma pessoa que está precisando dessa oração, estenda agora as mãos na direção. Talvez você não tenha noção de estar à sua esquerda, à direita, à frente ou atrás, mas pelo fato de você levantar a sua mão e já declarar. Diga, em nome de Jesus eu declaro a bênção, eu declaro a cura, eu declaro a vida, a saúde, a paz, a alegria, a prosperidade. Libere isso sobre a tua vida. Deus te ungiu, te capacitou para você poder ir. O Espírito Santo, Deus está sobre você. Na verdade, nós temos o privilégio que Isaías não teve. Através do Senhor Jesus, a promessa que o Espírito Santo não só estaria mais sobre nós, não seria mais a visitação, mas estaria dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que rios de água viva correrão dentro de nós. Está fluindo de mim, de você, na verdade, já fluindo, saindo de você, saindo de mim para poder abençoar vidas, para poder fazer brotar frutos, para poder fazer brotar vida em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por essa tarde. Obrigado porque nós estamos mais uma vez buscando a tua presença, entendendo um pouquinho juntamente com essa igreja, com essas pessoas que estão conectadas. São milhares de pessoas, Senhor, que agora em real time estão conectadas no mesmo Espírito, falando do assunto que é a tua unção, que é a tua presença. Senhor, nós liberamos segundo a tua palavra, Senhor. Nós liberamos a cura, nós liberamos a restauração, nós liberamos a vida, nós liberamos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos um tempo novo, um tempo de restauração, um tempo de unção. Porque o Senhor nos ungiu, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, o teu Espírito vai na frente agora. Senhor, nós fomos ungidos para poder pregar as boas novas. Senhor, boas novas é salvação, boas novas é libertação, boas novas é redenção, boas novas, Senhor, é alívio de cargas, boas novas, Senhor, é restauração. Boas novas, Senhor, é paz, boas novas é alegria, boas novas é cântico, boas novas é festa, boas novas é ceia, boas novas é comunhão, boas novas, Senhor, é o teu Espírito, Senhor, através de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque fomos designados para uma obra, Senhor, fomos designados não para ficar, mas para irmos, Senhor, fomos designados, Senhor, para poder declarar a boa nova de cura, de restauração, sobre a vida daqueles que estão contritos de coração, daqueles que não conseguem dormir, daqueles que meio dia não têm paz, daqueles que durante a tarde buscam alguma coisa para poder fazer, para que a mente saia do ócio, para que tenha ocupação e para que não pense, Senhor, nas desgraças, nas misérias da vida, mas o Senhor, Senhor, nesse momento está trazendo paz, porque nós estamos proclamando a liberdade aos cativos e a abertura de prisão àqueles que estavam presos, Senhor, no vício, àqueles que estavam presos, Senhor, à derrota, às palavras de maldição, daqueles que estavam presos, Senhor, no laço do passarinheiro, nós, então, estamos liberando essa boa nova. Sejam libertos, sejam livres, sejam abençoados, sejam guardados, sejam restaurados, sejam abençoados em nome do Altíssimo. Receba a cura para a tua vida, receba a cura para a tua casa, para a sua causa, para as suas tribulações, para aquilo que você tanto tem pedido a Deus para poder se afastar de você, Deus está tirando. Aquilo que, de repente, roubou a tua paz, roubou a tua alegria, roubou o seu momento com a sua família, roubou o seu momento com Deus, roubou o seu momento de comunhão. Então, receba a bênção de Deus para a restauração, para você voltar a ter paz. Amém, Gerson? Amém. Eu quero também deixar o versículo que hoje de manhã eu li, foi para mim hoje, né? Capítulo 118 de Salmos, o versículo 14 e o 17. O 14 diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. O maior 17 diz, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Guarda aí na tábua do seu coração e se lembre que o Senhor está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Amém? Porque se Ele nos escolheu, foi para fazermos a diferença nesta terra. Ele nos escolheu, nos chamou, nos ungiu e nos capacitou. Aleluia. Amém. Amém? Isso já é outro. Vocês lembram dessa? É a do Cede Apura. Hoje o Jorim está com vontade de ouvir o Cede Apura. E te adorar, e te adorar, e te adorar, e te adorar. Vai te ver, Senhor, só pra te adorar. Esse CD me marcou muito a minha vida. Eu estava grávida do Joshua. E o Jairinho também. Teve muitas experiências com esse CD. É preciso ter coragem pra lutar e vencer. Esperar a hora do milagre acontecer. Você que é cantor. Você que é cantor. Vou dizer... Filho meu, o que eu posso fazer por você? Oh, filho meu... Eu vou cantar também, gente. Eu quero ver Tua glória. Ver Tua face. Ver Tua grandeza, ver Tua grandeza, ver Tua bondade, ver Tua bênção, ver os Teus milagres, e te adorar, e te adorar, e te adorar. É a da Êxula, essa música. Jesus, Senhor, meu Mestre, te vê, Senhor, só pra te adorar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe o seu dia. Hoje, 8 horas da noite, 20 horas, nós temos o nosso culto online. Ao vivo, através... Através do... Canal Adelpha Church do YouTube. No YouTube, isso aí. Nós vamos ter hoje... O nosso culto é semipresencial. É isso? Como que é? Presencial. Eu tô assim, ó. É o quê? Eu falei, falizados. Tem uma coisa que eu falei errada. O que é que é? Presencial. Presencial. Vamos estar... A igreja tem capacidade pra receber 1.500 pessoas, nós vamos estar com 25% de pessoas recebendo hoje. Com todos os cuidados, as cautelas necessárias. Isso somente com inscrições. Então, se você não fez a sua inscrição... Não vai poder participar, mas pode online. Pode participar do nosso culto online, ok? Lembrando que domingo, ceia da comunhão, às 10 horas e às 18 horas também. Deus te abençoe. E logo mais, meia-noite, nós temos o nosso momento com Deus. Na verdade, é noite de milagres, ok? Eu e Cassiane, vamos estar juntos mais uma vez pra juntos orarmos e agradecermos a Deus pelo dia. Amém? Amém, irmão! Daqui a 3 horas, mais uma live. De 3 em 3 horas, o nosso propósito de oração. Deus te abençoe. Um bom almoço pra quem não almoçou. Almoçou. E é isso aí. Bom feriado. Eu vou fazer comida, né? Porque hoje é feriado, não tem ninguém aqui pra me ajudar. Isso aí. Boa noite. Uma boa tarde pra todos e obrigada pelo carinho de estar aqui conosco, viu? Amanhã, meio-dia, eu tô de volta aqui na minha página do Face. Deus abençoe vocês.